Boa tarde, estamos em direto no quartel dos bombeiros voluntários de Oliveira de Azemês, onde às seis da tarde António Justino toma posse enquanto comandante da corporação. É o regresso de António Justino aos bombeiros voluntários de Oliveira de Azemês, cargo de comandante do qual abdicou em outubro passado. Junto a mim, à minha direita, tenho o presidente da Associação Humanitária dos bombeiros voluntários de Oliveira de Azemês. João Pinho, boa tarde. Este regresso de António Justino é o atestar da qualidade e da importância de António Justino para os bombeiros voluntários de Oliveira de Azemês? Sim, as características e qualidades do António Justino são conhecidas não só dentro de portas como também fora de portas. Portanto, se considerarmos que quando tomou posse pela última vez, há cerca de três anos atrás, pouco depois teve que comandar o corpo naquilo que foi a mais recente pandemia na nossa história moderna e teve um papel exemplar. Portanto, sim, é reconhecido como é ovo. E António Justino vai assumir as funções de comandante a tempo inteiro? Sim, aquilo que está acordado é que o António Justino regressa a tempo completo. João Pinho assumiu a presidência da Associação Humanitária na reta final de 2021, já lá vão alguns meses. Que balanço faz até o momento? Que desafios tem encontrado? Bem, fez exatamente ontem seis meses que esta direcção tomou posse e estes órgãos sociais. O balanço que nós neste momento fazemos ainda é um balanço muito de aprendizagem. Portanto, estamos numa fase ainda de conhecer as dinâmicas do próprio corpo, criar as condições para que eles possam exercer aquilo que é esperado por parte da população e estamos obviamente focados nisso, portanto, na valorização de bombeiros sempre. Pode-nos adiantar quais são as prioridades no curto prazo? Que carências encontrou nestes bombeiros voluntários? Bem, neste momento as carências a curto prazo seriam claramente completar o comando. Portanto, neste momento iniciámos uma fase de feixe de comando, portanto, estamos nessa fase. Temos agora recentemente aquilo que será criar as condições para a época que se avizinha, que começa amanhã, a época dos Gessines, portanto, a época de incêndios florestais. E temos obviamente o projeto para ampliação do quartel, que era algo que a anterior direção também tinha previsto e que nós queremos rapidamente também pôr em marcha. Não temos ainda, obviamente, datas para início de obras ou do que for. Neste momento estamos ainda a articular com as mais diversas distâncias no sentido de termos essas condições. Para já, já fizemos qualificações naquilo que serão as camaradas para os incêndios. Estamos também a providenciar a melhoria naquilo que é o conforto dos bombeiros. E temos, obviamente, alguns desafios ainda para aquilo que é as ferramentas e a formação, principalmente formação. E, obviamente, esperamos aquilo que o comandante considera que é importante para o seu corpo. João Pinho, obrigado. Continuação de bom trabalho. São as palavras do Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azemês. Estamos, lembro, no quartel dos bombeiros voluntários, onde, às seis da tarde, António Justino toma posse enquanto comandante. É o regresso de António Justino ao cargo do qual abdicou, pediu a exoneração em outubro de 2021.